Bem-vindos ao primeiro episódio de Estratégias Exóticas A série onde eu falo sobre armas e estratégias fora do comum E episódio de hoje, Guilhotina Avadora Não um instrumento inventado em 1792 pra erradicar a epidemia de gente com cabeça Só que com asa Mas sim, arma secundária do scout que ninguém usa porque a mãe não deixa brincar com faca Vamos começar pela parte legal, né? Os stats Ei, só porque você não vai pra escola não quer dizer que você não vai prender, hein? Bom, voltando A Guilhotina é uma arma de projétil que ao acertar o inimigo causa 50 de dano na hora E mais 40 de sangramentos em 5 segundos Ou seja, causa até que um bocado de estraga Ela também tem um tempo de recarga de entre 6 e 4.5 segundos Defendendo da distância que você tá do alvo Mas a faquinha também tem uma estatística secreta Que não tá na wiki Ou pelo menos eu posso ter sido cego e não ter visto, o que é bem provável Hum Enfim, essa arma tem um delay de mais ou menos 0.13 segundos depois que você aperta pra jogar ela O que é bem estranho porque a maioria das armas de projétil não fazem isso Viu? Não foi tão difícil Agora vamos falar de algumas estratégias Ele é um combo super fácil de fazer O que só os jogadores com mais de 200 de QI conseguem fazer Pois precisa de cálculos complexíssimos em tempos inimagináveis Na verdade não é tão difícil assim É só começar o Shizu com uma facada Pegar a vida total da classe que você tá lutando Tirar 90 de dano da guilhotina E dar o resto de dano Depois disso é só olhar pra ele e rir da desgraça Mas se você quer ser extra desumilde Só dar uma facada Um tapinha com ele E bum Qualquer classe com 125 de vida Morto Quer dizer Se é que ele não vai pegar nenhuma vida Enquanto ele tá sangrando né Falando em coisa que vai morrer se não pegar vida O patrocinador de hoje Meu canal na Twitch Né? Só isso mesmo Ainda bem que eu não sou grande Senão seria eu aqui Falando sobre um jogo de celular Por 40 segundos que ninguém liga Bom De volta às estratégias questionáveis Digamos que por alguma intervenção divina Você não consiga matar o alvo e está sendo perseguido Com a guilhotina nadadora O cara não precisa nem estar na sua visão ainda Só jogar pra trás E talvez ele ande pra cima dela Não muito bom em áreas abertas Mas... Em corredores não custa tentar né Ahahahah Mas ele deixou a melhor estratégia pro final Chamo ela de Soltada Perigosa Altamente meditada E a sigla disso é Amps Obviamente né Assim Amps É basicamente quando você reza Pro nosso Lorde Salvador Gaben Pensei a sua faquinha com habilidades ligueadas Que nem sempre dá certo Mas... Tudo bem né Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa Ou pelo menos soltado aquele... Aquele sorrisinho bobo Tá ligado? Aquele sorrisinho de canto de boca E se vocês tiverem alguma sugestão De alguma arma pra fazer o próximo episódio Deixem nos comentários E é isso aí Fechou Deixem nos comentários Deixem nos comentários